A principal novidade da linha Yaris 2020 está na conectividade. A partir da versão XL Plus Tech, o modelo passa a contar com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, integrados na central multimídia. Pela primeira vez, a Toyota disponibiliza essa tecnologia em seus produtos comercializados no Brasil. Com uma interface simples e intuitiva, é possível espelhar os principais aplicativos de um smartphone e utilizá-los no painel do veículo. Entre eles estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além de funções de ligação e mensagem de texto originais de cada sistema. Os clientes da linha Yaris 2019, também a partir da versão XL Plus Tech, podem atualizar o sistema de seus veículos. O procedimento consiste na atualização de software com licença de utilização do Google e Apple e na instalação de um microfone na central multimídia, compatível com as funções de controle de voz. O serviço tem um custo de R$ 429,99, já incluindo mão de obra, que leva cerca de uma hora para ser realizado mediante agendamento prévio. Quando o assunto é mecânico online, o Toyota Yaris, disponível nas carrocerias hatch e sedã, segue equipado com motores 1.3, que produzem 101 cv de potência a 5.600 rotações por minuto quando abastecido com etanol, e 1.5 litro, que rende 110 cv de potência a 5.600 rotações por minuto com etanol. Os motores são flex, tá? As opções de transmissão são automática CVT ou então a manual de 6 velocidades. Em design, a maior mudança está na versão aventureira, que foi apresentada lá no salão do automóvel e que agora possui pintura dual-tone e rodas exclusivas. Desde a versão de entrada XL com câmbio manual, a linha traz de série computador de bordo, comandos no volante, controle de estabilidade e tração, freios com sistema ABS e a sistema de partida em rampa. Além disso, o modelo é equipado com direção eletroassistida progressiva, ar-condicionado, faróis com regulagem elétrica e os obrigatórios airbags buplos dianteiros. Para saber mais detalhes da linha 2020 do Toyota Yaris, acesse o portal Mecanic Online e confira a matéria completa, mecaniconline.com.br Aproveite agora para curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e deixar seu comentário.